Salve, salve rapaziada, deixa eu ver só o app aqui baixou, é a falta 7 minutos, no vlog de hoje, eu sou o netfrog né, como sempre, no vlog de hoje, eu vou mostrar como fazer a bomba, que vocês viram no começo né. Vou gravar uma takezinha aqui para você, vou virar a câmera para você ver, ela sai muito, daqui a pouco eu vou virar a câmera e já volto, beleza. Galera, peraí meu Deus do céu, você vai precisar de uma garrafa pet, de uma garrafinha pet, meu irmão, errou, de rosquear assim, se não, é, mas me molhei meu parceiro. Aqui, você vai precisar de duas garrafas pet, uma mangueira né, eu, 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 eu dou pitaco para vocês, usa essa mangueira de aquário, um pedaço. E, porque tem esse bagunzinho aqui, que liga e desliga, a hora que você quiser, deixa abaixo, alto, para um lado, para o outro. Aí, você tiver outra mangueira, eu sei o culpo, mas eu vou fazer com as mangueiras de nível aqui. Aí, você vai precisar de duas garrafas pet com tampa, você fura as duas tampas né. A outra tá aqui, furada, tu, aí encaixa, tá bom, um pedaço de mangueira que rapa o aquário, e o outro pedaço que vem a água daqui. Aí, deixa eu rosquear aqui, é mais fácil. Ah galera, eu tô usando esse negócio branco aqui, que é aquele bagulho de usar na torneira, tem. Então, o pai prenderá isso, ah, meu parceiro. Deixa eu botar aqui. É, caiu. Aí, vamos botar, ó, aqui, eu botei isso aqui galera, porque tá vazando aí, tá vazando aí, um pouco, mas... Tem a, tem a tampinha. Mas, aí, você, coisa lá, encaixa lá, enche d'água esse daqui, aquele outro fica, que o que vai levar a água, ele vai ficar cheio. A lógica tudo disso aí, que você viu no começo, que é a bomba, porque a água vem por aqui, aí, aqui dentro tem ar. E o tempo não tem que sair, né. A água entra, e, e a água expulsa o ar, aí tem que sair por uma mangueira dessa. Se sair pela outra mangueira, você suga com a boca, aí tá certo. A porra, eu botar mesmo a técnica, eu botar aí no começo, e vocês vão ver. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Valeu, meus noites. Valeu, valeu. Fui, ó, minha lua, ó. Manda deixar o like. É, se inscrever. Manda, diga, deixa o like. Diga aí, deixa o like. É, entradona nessa fase. Então, valeu, galera.